Bora lá meus amigos, mais um dia de vídeo e temos que falar de Shiba aí, um dia de Shiba, um vídeo né, de Shiba por dia, virou hino hein. Bora lá, te dei passando a informação a boa e creio que seja o Yuri aí falando sobre as queimas diárias que ocorreu nas últimas 24 horas. Salve, salve amigo inscrito do canal, inscreva-se no canal The Crypto News, beleza? Inscreva-se, quase 180 milhões de Shibas queimados pelo exército Shiba nas últimas 24 horas. Lembrando que estará aí na descrição aí esse push, esse link né, no caso, para que você possa realizar aí sua própria leitura. Bora lá, exército Shiba removendo aí 180 milhões de Shiba de circulação, push do Yuri maravilhosamente. Vamos tentar entender isso melhor. O exército Shiba continua a reduzir a oferta circulante da segunda criptomoeda meme mais popular, Shiba Inu né, queimando tudo isso aí a cada 24 horas. Uma quantidade de Shiba é queimada aí na tentativa de fazer gradualmente a oferta de Shiba em circulação diminuir e fazer o preço subir brevemente aí, que busca seu objetivo que é um centavo de um dólar, todo mundo já sabe né. Os projetos aí, creio que mês 5, mês 6 vai começar a vir um por um e esse objetivo tem chance sim de ser alcançado né, porque é muito projeto Shiba para sair. Para tentar entender como foi isso, tocante a transição, quase 180 milhões de tokens Shiba queimados. A equipe de iniciativa de queima aí né, aquele Twitter maravilhoso que a gente já sabe, anunciou aí nas últimas 24 horas. 179 milhões aí foram destruídos para endereços mortos, que não permitem retirar ou gastar de qualquer seja, de qualquer que seja a forma. Caiu lá dentro, não sai. Lá dentro é o buraco negro. Essa quantidade de criptomoeda aí constrói mais ou menos um pouco menos aí que 5 mil dólares né, ou seja, 4.793 dólares, equivalente a mais ou menos 20 ou 21 mil reais. E agora a canjiquinha né, já passamos a informação da queima, mas coisas estão acontecendo, enquanto queima também vem aquela canjiquinha. Outra coisa, sempre aí Shiba Inu entrando em destaque aí, também aí com método de pagamento, tinha até outro vídeo que eu tinha que fazer, mas nem fiz né. Olha só, Shiba adicionado pela popular cadeia de caixas eletrônicos cripto. Isso aí no dia de ontem foi relatado pela rede Bitcoin da América de caixas eletrônicos cripto, havia adicionado Shiba Inu né, após edição do Ethereum e Dogecoin a gama de moedas com as quais estão, está a cadeia trabalha, que é essa cadeia trabalha no caso. Interessante isso aqui, uma adição aí, a cadeia popular, ainda anunciado pela rede Bitcoin. Dogecoin, as três aí maiores né, quando fala Dogecoin hoje em dia tem que ter Shiba também, é complicado né. Agora os usuários pode, os usuários pode comprar né, essas criptomoedas dos quiosques Bitcoin da América, pra você ver, juntamente com o Bitcoin. Dogecoin foi adicionado pela rede em fevereiro né, fazendo com que o preço da moeda meme até mesmo desse um pico aí de alta, aumentou o valor aí da moeda meme Dogecoin. Em outras notícias, as duas maiores moedas memes por capitalização de mercado, que é Doge e Shiba, agora são aceitas pela empresa aí. O nome da empresa daqui é um pouco complicado, com sede em Vancouver, acho que é isso que fala Vancouver, e está aceita aí como opção de pagamento né. Shiba nessa levada aí que sempre continua, sempre manteve aí no final de 2021 e esse ano de 2022. 2022 é, sendo aceita aí por muitas empresas e a empresa está aceitando pagamentos cripto via Bitpay né, a gente viu também essa chegada de Shiba Inu via Bitpay. Aí eu acho que foi no mês passado, se eu não me engano aí no início do mês passado, pra você ver como uma coisa carrega a outra. Adicionado na Bitpay, agora aí adicionado por outra empresa, e realizando sua queima, daqui a pouco outra empresa, e assim vai indo Shiba Inu conquistando o seu espaço no mundo aí. Mais do que já conquistou né, é um mito mesmo, Shiba Inu. Um abraço aqui pra Gerson, um abraço para Melo, salve salve, um abraço para Moreno, um salve aqui para Victor, um salve também para Léo Farias, um salve para Canal do Rio, estamos junto também, Crypto Game, estamos junto, Gênesis. Um abraço para Roberto, um abraço para Almeida, um abraço também para Roberto Menezes, um abraço para Rodrigo de Oliveira, um abraço para de tudo um pouco, e Leandro dos Santos, lembrando que o comentário de todos é de extrema importância para esse canal, então não deixe de comentar aí os próximos vídeos, estamos junto a nós, um abraço rapaziada, fui!